O que é o Senhor? Salmos no capítulo 23 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A palavra fala que um abismo chama outro abismo Mas a comunhão da igreja chama outro abismo Glória a Deus Glória a Deus Livro de Salmos no capítulo 23 O texto lá da palavra lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo Diz assim ó A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor Quem salvou de hoje isso foi Davi, então salmos de Davi O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente a águas tranquila Refrigera-me a alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consola Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Um dia a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Amém Glória ao Senhor Glória ao Senhor Aleluia O salmista Davi falou que se a misericórdia, se a bondade de Deus estivesse com ele todos os dias Ele ia habitar dentro da casa de Deus Ô irmã, ô irmã Ô irmã O Senhor tem tanta bondade e misericórdia comigo e contigo Então ele quer que você venha habitar na casa dele todos os dias Ele quer que você esteja nos cultos Ele quer que você esteja orando Ele quer que você esteja buscando Ele quer que você esteja cantando, louvando ao Senhor Mesmo debaixo dessa prova Mesmo debaixo dessa dificuldade Mesmo debaixo dessa tristeza O Senhor está dizendo pra você Eu quero você habitando na minha casa Amém O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Irmão Isso é a verdadeira palavra Aleluia Não falta mesmo Não falta prova Não falta luta Dificuldades Provações Tribulações Tantas coisas na nossa vida Sobrevivem a nossa casa Nossa família Nosso habitar Nossos parentes Amigos Pessoas ao nosso redor Mas o Senhor é o nosso pastor em tudo É uma glória Aleluia Aleluia Eu estive esses dias Na casa do nosso ancião Monserberinho Lá No meio do mato Lá onde ele Tem a Sítiozinho lá E vi uma coisa que aconteceu Ele Tinha um 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 animal Uma Uma Vaca Um gato Preso Preso E quando O gato Ele estava no sol Um sol muito grande Quando o gato O gato O gato Deu um Merro Que ferrou Aquele gato Ferrou E Reconheceu Que era o dono Reconheceu Que era aquele Que ia tirar ele Daquela corda Pra levar Pra beber Água Onde precisava Beber Irmão Quando o homem Precisa De Deus E a mulher Precisa de Deus Ela sabe a quem clamar Ela disse Senhor contradiz E diz glória 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 ao nome Do Senhor Porque as vezes estamos assim Não é Qual lugar Amarrado no lugar E o sol quente na cabeça e a sede chegando a teme pra nos . Mas quando Nós vemos lá na frente aquele que é Nosso presence lembra é o nosso refúgio, é o nosso Senhor, nós dizemos glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pro meu Senhor está vindo me socorrer, e assim o meu servidor foi lá, tirou a corda, e eu falei, pai, irmão, vai levar, vai levar, vamos lá, vamos soltar, soltar a corda, ela mesmo foi até onde estava, o lugar que me deu a água, terminou que eu errar, não matou a tua sede, daqui a pouco eu voltando pra aquele lugar, quer ficar novamente, onde eu parto, disse pra ele, até os animais, são mais obedientes do que o ser humano, quantos que buscam refúgio, prendendo o Senhor na bebida, quantos buscam refúgio na beira de um bar, outros nos lugares, na noitada com mulheres, mas bem-aventurada, meu irmão, minha irmã, que veio buscar o refúgio, não sei lá, que é o nosso pastor, a louca a corda, não olha pra ele, porque ele está vindo pra te socorrer, ele está vindo pra te socorrer, irmão, ainda que o homem pode dizer não, ainda que pode formar motivo contra a tua vida, dizer não, não na tua causa, não na tua saúde, não na tua empresa, o Senhor te diz, o Senhor apareceu como teu pastor, dá uma glória pra ele, e a água vai aparecer pra refúgio, gerar a tua sede, e o teu organismo estará novamente trabalhando, para que você possa dizer, o Senhor me mandou, que refrigera minha alma, e guia-me pela beleza da justiça, ou irmão, às vezes tem pessoas que fazem injustiça conosco, porque somos crente, porque somos servos de Deus, talvez não podemos pôr a nossa mão, talvez não podemos ir pra cima, resolvendo o nosso jeito, e as pessoas fazem tão injustiça conosco, é crente, pode pisar, é crente, pode jogar de lado, mas eles não sabem que nós temos um Deus, que não é formado de piso, nem de madeira, nem de pedra, mas é um Deus vivo que tem boca e fala, tem pano, o bem trabalho, ele vai trabalhar por favor da tua igreja nesta noite, abra a boca e o amor, e até o Senhor está trabalhando, as vezes incomoda com glória da irmã, as vezes alguém incomoda com glória da irmã, e vai tampar a boca, por quê? porque quando o cego estava clamando, e alguém falou pra ele, ai, xericó, o cego, para de reclamar, Jesus não é surdo, não para de ficar gritando aí, mas o cego tinha necessidade de enxergar, e quando ele clamava, o Senhor falou, pera, deixa ele clamar, e foi até ele e disse, o que tu queres? eu quero ver, Senhor, veja, a mamãe fé te salvou, o irmão, pode dar glória a Deus, o irmão, pode dar glória a Deus, tem alguém incomodado com glória, é porque não tem o Senhor, o Senhor não incomoda com glória, não, quanto mais glória você dá, mais demônio corre no teu caminho, chegou a hora de eu te visitar, eu sou o teu pastor, até o presente momento, você está agastado, está provado, está provado, não está vendo o caminho, não está vendo a direção, e tenta com um, não dá, tenta com o outro, não dá, será que o Senhor for ali na sete, ali na sete, o Senhor diz, não, eu sou o teu pastor, glória a Deus, se eu falar com aquele chefe, com aquela pessoa, com aquele amigo, será que quem vai ajudar? o meu velho amigo é Jesus, é só o Senhor que é o teu amigo, e para finalizar esta palavra, para finalizar esta palavra, glória, 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 a irmã Marinha no Paraná era muito crente, e lá eles faziam queimada, tinha que limpar aquela terra, e faziam queimada, não limpar aquela terra, para plantar novamente, e a irmã Maria, foi junto com aquele povo, que trabalhava, e o empreiteiro se amontou naquele povo, e começava ali, em parque de terreno, para no outro dia, para tacar fogo naquilo tudo, para nascer, um novo plantio, e assim foi feito, mas a irmã Maria, onde ela estava, ela estava contando obra, onde ela estava, ela estava falando de Deus, reuniu ali aquele povo, e ela sempre falando de Deus, falando de Deus, quando terminava de limpar, vamos tacar fogo, vamos, começaram a tacar fogo, em todo o território, o empreiteiro olhou e falou, todos estão aqui, é muita gente, todos estão, mas esqueceu da irmã Maria crente, a irmã Maria, estava lá no meio, daquele terreno, e o fogo, já foi alastrando, tudo em volta, todo o terreno, a irmã Maria no meio, o fogo vinha para pegar, alguém falou, a dona Maria crente, está lá no meio, e agora, o outro lembrou, que ela era crente, e contava a obra, né irmão, se ela fosse uma crente, que falava, a mão dos oito, se ela fosse uma crente, que só ficava mexicano, se ela fosse uma crente, se ela fosse uma crente, se ela fosse uma crente, ninguém ia confiar no Deus dela, mas ela era uma crente, que ela não reunia, e o apóstolo bom, reúne para a melhor, ela era uma crente, que falava, as coisas de Deus, irmão, a Bíblia alguém falou, mas essa mulher, não é crente, ela não contava, tanta coisa, que o Deus dela, que faz, contava, então agora, vamos ver, o que o Deus dela, vai fazer, a gente já está trabalhando, vamos ver, o que o Deus dela, vai fazer agora, porque contra fogo, não, não tem carne, que susto supera, né irmão, e o fogo, veio chegando, e veio chegando, e foi alastrante, a dona Maria, crente, dobrou o joelho, e não tinha véu, não, irmão, ela soltou o cabelo, dobrou o joelho, daquele chão, e levantou a mão, pra cima, e começou a orar, Senhor, eu estou aqui, neste lugar, e o fogo, dá pra me pegar, mas todo dia, eu falo com esse povo, da tua obra, e falo com esse povo, que tu é Deus, se for da tua vontade, e me livra, desse fogo, glória, glória, quando falam, essas palavras, o fogo, ele chegando perto, e quando deu um metro de distância, da irmã Maria, o fogo, abriu um braço, pra direita, o fogo, abriu um braço, pra esquerda, passou um lado direito, um metro e meio, passou um lado esquerdo, um metro e meio, ali, o repou, pra ficar atrás dela, mas um metro e meio, atrás, fechou, fechou, e continuou, lamendo, tudo o território, de novo, a outra irmã Maria, ficou em um metro e meio, que um metro e meio, ela estava de joelho, o fogo não queimou, a palavra separou, glória, Deus, o Senhor está contigo, não tem fogo, não tem água, não tem miséria, não tem derrota, não tem enfermidade, não tem calúnia, não tem desemprego, tem glória, pra dar pra Deus, a palavra está finalizando, e o Senhor exige a felicidade, e tem o Senhor como pastor, você é feliz, irmã, dá um glória a Deus, só se você não dá um glória a Deus, mas na minha casa não tem nada, dá glória a Deus, eu vou fazer o tudo, e o nada transforma em tudo, e o tudo transforma em nada, quando ninguém tinha nada no deserto, e o povo pediu carne, o Jesus falou, vai vir uma nuvem de codona, e o povo vai comer carne, glória a Deus, não tem nada na tua vida, a palavra vai criar na tua vida, hoje o caminho, está fraco a tua cura, está fraco a tua cura, está fraco a tua cura, hoje não temos ouvinte aqui não, palavra não é palestra, aqui não é palestra, para utilizar as pessoas, Para as pessoas ficarem felizes Aqui é palavra É Deus falando e o povo dizendo glória É Deus trabalhando e o povo dizendo Eu creio, Senhor Por muitas promessas o povo parla de crer Mas enquanto tiver um ou dois que acreditem na palavra Vai dizer quem deixar nem crer que deixa Eu creio Pode preparar o que quiser preparar O Senhor é o teu pastor E agora não tem de onde tirar Nada que faltará Não tem porta-casa Eu tomando um pastel, tomando refrigeradinho A casa dela não tem porta-casa Ela não é crente Não sabia que quando ela falou isso Eu sou o teu mano Ouça aqui Acabou de afrontar Minha filha Vou mandar pra assombrar Olha lá Olha isso Então te afrontando Vou mandar na tua vida pra assombrar Desacreditando O Senhor é o teu Deus Na tua fé Vou te preparar o dobro Glória a Deus A Maria da Mar A do nosso companheiro Gastou um tempo atrás Um dinheiro Com isso Um aqui Um aqui Um outro Não tinha como recuperar Não direito aqui Não tinha como recuperar Medidas condições Estavam precárias Daqui a pouco o telefone Tocou Seu dinheiro Seu Teste lá no banco E olha a tua conta E você tem um tanto que ela apareceu na tua conta Ele não era falar com o gerente não Isso daqui não é o meu pagamento Não tá muito mais do que eu recebo Não é meu navão Esse daqui é teu Tá na tua conta É teu O que eu trabalho na glória Lembra pra na glória Os trabalham na roupa Faça a vontade O que tá amarrado Deus vai desamarrar Agora tem crente Tem glória O que tá amarrado Ou que Deus Vai soltar O que tá amarrado Deus vai desamarar Eu pareci o que Então dá um tanto contra a tua vida Outra coisa vem na tua vida Como uma feitiçaria Mas será que feitiçaria é mais forte do que oração? Eu quero chamar a igreja que roga fora Então glória a Deus Será que oração com a glória mais forte O que a gente já me falou A felicidade de Deus em mão Como meu pastor Então glória a Deus, irmão Então glória a Deus, irmão Até aqui você está arrastando Então o Senhor te diz, eu sou o teu pastor Glória a Deus, irmão Fala lá de as miradas, eu falo A palavra para a chave Ainda está, Senhor, no Senhor eu te mostrar Não estás falando tanta coisa quanto a você, Senhor Diz o nevo a tua missão Glória a Deus, irmão Vem o teu mais sobrar e dizer na tua vida Eu te transformo, o lixo e o amor Glória a Deus, irmão Eu transformo a enfermidade em saúde Glória a Deus A praga em anos de vida e de bênção Glória a Deus 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 É alguém trabalhando em conta E transformando, chegando na janela E transformando, vencendo na janela Grória a Deus Glória 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 a Deus E amor E assim, isso e aquilo Senhor disse Calma É, quando alguém fica doentinho, o que a gente vai fazer, pega leite, o leite não cura nada, não cura ninguém, mas é uma coisa dos antigos, pega um pouquinho de leite e vai cortar a coisa, né meu irmão? O senhor tem que dizer, a palavra é o leite hoje, tem reação, tem reação, mexe por dentro, mete isso aqui, tem reação, a reação dessa semana, com o senhor diz, toda reação nasce uma ação, toda ação nasce uma reação, batendo a tua jogada, tentou te ferir, e o senhor diz, agora transforma em vitória, e a vitória que Deus te dá, ninguém vai tirar, Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O advogado nosso é o Senhor Jesus, o produtor nosso é o Senhor Jesus, e o justo juiz é o nosso Deus Todo-Poderoso, o que a gente vai bater o martelo, e Deus vai te dar uma vez. Glória a Deus! As vezes nós perdemos alguma coisa, ah, isso não deu certo, Deus falou que ia dar para mim, mas dá para você. As vezes não é aquilo, você estava guardando aquilo, mas a coisa era maior do que aquilo. para realizar essa palavra assim, para o irmão entender para o irmão entender para o irmão entender Deus falou para José do Egito que abençoa ele e todos iam procurar que ele se derrubou quando ele interpretou o sonho do padre e do coqueiro e o coqueiro morreu ele falou para o coqueiro, lembra de mim lá no palácio do rei se tivesse acontecido essa vitória eu trazeria uma vitória para ele ele estava esperando tão pequeno que ele ia ser padeiro de farol ele estava esperando uma volta mais linda mas quando não lembrou dele ninguém falou dele, nomeava outro padeiro e ele ficou chupando o dedo triste o senhor falou que era para a minha vitória a minha vitória era essa mas não deu nada certo estou aqui no cárcio de novo seu local, uma guarda eu ainda estou trabalhando lá na frente o homem sonhou e ninguém interpretava e os sábios, os neus entendidos, os neus profetas ninguém entendia aí disse para ele mas quem sabe quem pode interpretar o coqueiro falou lá no cárcio tem um homem que interpreta chama ele barbudo, gabinudo, maltratido chegou até lá quando chegou até a presença dele Deus falou é essa a hora em que o vento sonho você não nasceu para ser padeiro você nasceu para ser golfinha a batalha às vezes alguma coisa errada na nossa vida fala mas Deus falou e deu errado não era o que você está imaginando isso que você está imaginando é muito pequeno Deus tem algo maior para dar na tua vida abra a boca e na glória Deus ganha o Senhor está trabalhando que Deus seja levado amém glória o Senhor está contente no ouvido para falar para a tua mãe glória Deus eu não sei o nome os senhores poderão tirar com o sentido de nossa nação hoje